Uma das formas de patrocínio à cultura no Brasil, tá certo? Então, vamos fazer a pessoa de fora, como é de trás. Então, gostaria de passar a palavra para o senhor Tibi e para o Brasil. Obrigado. Do IFRN, muito obrigado, Mara, Nara. E é um prazer estar aqui em Natal novamente. Hoje à tarde, logo cheguei e tive a oportunidade de conhecer a Casa da Viveira, confirmar realmente que é um lugar imperdível. Pra mim, que vim de longe, não muito longe, né? Do lado. E realmente fiquei encantado com o trabalho lá do ESO. E amanhã vou conhecer a, na verdade, o projeto Conexão Felipe Camarão, da nossa amiga ali, que também é patrocinadora do Programa Vem de Vejo, patrocinada pelo Pantanal Teste, né? Bom, pessoal, eu trouxe aqui uma apresentação. Eu queria só... Vocês já viram um pouco aí das minhas atividades. Eu realmente trabalho no Banco já... Comecei com 14 anos, eu vou explicar. Tenho 30 anos de Banco já. O Banco Nordeste tem 60 anos de instituição. O Banco é assustador, mas eu faço parte de metade dela. Mas eu queria começar contando um pouco da história do Banco Nordeste, no apoio à cultura, né? Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui pra vocês, pra gente começar esse papo e, com certeza, depois da minha apresentação, a parte mais interessante que é o nosso debate, né? O Banco, desde 1952, vem apoiando a área cultural da região, mas, principalmente a partir de 98, justamente há 13 anos atrás, com a implantação dos centros culturais, principalmente o centro cultural, primeiramente o centro cultural do Banco Nordeste de Fortaleza, no qual eu fiz parte da equipe pioneira. Desde 98, o Banco vem trabalhando de uma forma mais estruturada, mais organizada nesse apoio à cultura, né? Eu vou falar aqui, basicamente, justamente de dois aspectos mais fortes. A terra dos dinossauros é uma cidade muito simpática, ela tem talvez 60 mil habitantes, não mais do que isso, e que, teoricamente, não deveria ter um centro cultural ou um equipamento do porte que nós temos. Na verdade, foi um presente que a cidade recebeu. A ideia era fazer nesse lugar uma biblioteca, uma biblioteca pública com o apoio da Prefeitura, mas a ideia evoluiu e a gente inaugurou em 2007 esse centro cultural, que já tem quase uns 5 anos de funcionamento, e é uma experiência fantástica para o Banco do Nordeste, porque nesse lugar, diferente de Fortaleza, Cariri, Fortaleza, principalmente, que a gente tem uma série de equipamentos culturais, em Sousa, simplesmente, estamos sozinhos. Então, o centro cultural é um grande laboratório, dali a gente pode tirar várias conclusões e ver como a presença do Banco, a presença dos centros culturais, ele influencia realmente na cadeia produtiva, nos arranjos culturais da região, inclusive, a gente pode até medir a quantidade de grupos de teatro, grupos de música, que se formaram ou que se rearrumaram por conta da chegada do centro cultural e, inclusive, mensurar o impacto disso na comunidade, na chegada do centro cultural, dos recursos e tudo que um centro cultural do Banco do Nordeste traz para uma comunidade. então, o Sousa, assim, ele acaba sendo, eu provavelmente falo muito o Sousa por conta desse aspecto de usuários, de amigos, né, no Facebook e através do Twitter também a gente está presente, e tem sido realmente um canal muito, muito interessante de aprendizado nosso, de divulgação na nossa programação e de execução, inclusive, dela. Eu particularmente, muito, a cultura foi criada com essas quatro pilares aí, né, o interesse da região, a gente tinha, desde esse recurso, democraticamente apresentando seus projetos que são analisados por uma comissão julgadora que é renovada e que a gente tem um cuidado muito grande de manter esse processo, né. O resultado do Programa BNP de Cultura, a gente vai ver logo em seguida alguns números e o que importa é que a gente agora já consegue... Ainda acrescenta dizendo que tem rei de ponto, tem caboclo, sanfoneiro e só faltava um de certo, mas agora já chegou. Então, é de lá que a gente vem trazendo para vocês um relato de experiência de como nós conseguimos gestar cultura de resistência dos mestres de cultura popular que mantinha ao vivo a dança de caboclos e que já está, e também a dança de rei de Congo, porque a principal vertente é a cultura que era mulher, recorrente de arame, tocava e batia o pé, vestida de bananeira, rosto, coberta e máscara, pareciam ser mulher. Pode passar. E aí são os caboclos, os grandes caboclos de majostais, o mérito é todo deles dessa evolução. Passando. Aí o rei de Congo, os primeiros tocadores do rei de Congo, Chico Severiano e os Cabra da Peste, que foram patrocinados pelo Programa da Petrobras e que hoje contam com os instrumentos musicais de qualidade e que estão ao destino elevado, muito satisfeitos. O rei de Congo, tradicional, de Antônio Bastião, esse daí também é o rei de Congo, são fotos antigas do grupo dele de Congo, que é de Dona Cacinha Moraes e tem o Museu Cultural, hoje, da cidade. Pode passar. Aí o Museu Cultural de Majostas, intitulado João André de Moraes, que permanece vivo lá. Então, hoje... Jura, lá em Majostas. Isso é ótimo. E a gente era, e ainda era, isso eu acho ótimo, os Meninos da Ribeira. Eu sempre fui o mais velho do grupo, mas quando nós começamos esse projeto, a galera toda tinha 19 anos de idade, tinha 28, 27, até fui o tio da turma, tinha cabelo ainda na época. E a gente era conhecido como os Meninos da Ribeira, com um projeto de 1 milhão e 200 mil reais na mão. Ao mesmo tempo, é difícil, mas ao mesmo tempo tem um feedback e um retorno incrível. Surge, então, um grupo de teatro Casa da Ribeira, com adolescentes que tinham começando o projeto com 15, 18 anos, e hoje estão com 19, 20 anos profissionalizados. Ganhador de prêmio, de novo, do programa TNB de Cultura, para montar um espetáculo de diálogo. Então, são muitas ações importantes que geram e fomentam esse centro cultural. O grande diferencial, e a gente vai estar aqui por isso, dos programas, é que eles permitem essa democratização do acesso de instituições como a nossa, instituição privada, sem fim lucrativo, mas que precisa se manter, precisa se articular através de várias ações do Estado. Eu quero parabenizar a sua prefeitura lá na sua cidade, porque é impressionante o nível de participação dessa prefeitura. Seria muito bom ser a nossa prefeitura. A gente vai para, eu estava dizendo para ela, se eu conseguir comprar as passagens de avião para a Olímpia, de lá para cá não é problema. A prefeitura entra as coisas. Isso é muito legal. Porque é fundamental. E ela vai também, né? Porque é fundamental as parcerias. Acho que no trabalho de produção, vocês futuros produtores, é fundamental que vocês pensem sempre no trabalho de parceria. As parcerias, elas são super bem vindas no processo de construção. Então, a gente está sempre cuidando dos nossos parceiros. Quem são os nossos parceiros? Os patrocinadores, as empresas privadas, o Ministério. Então, uma boa prestação de conta, um bom registro, né? Um bom retorno de imagem. A manutenção da qualidade de onde esse produto que você propôs no programa, de onde você propôs, como é que ela está sendo apresentada. Então, se eu estou trabalhando com... Se o meu projeto é para teatro, eu tenho que oferecer uma sala de teatro com qualidade para o produto que o meu patrocinador está colocando, está sendo bem apresentado. Eu acho que a gente tem uma tecnologia que a gente chama trabalhar com cultura com cuidado. A cultura do cuidado. Porque as pessoas precisam ser cuidadas. Então, como a professora falava, o espaço está limpo, bonito, pintado. Isso atrai... O que é que é diferencial do processo criativo? Então, isso, para a gente, sempre foi uma marca da Casa da Ribeira. Quem é que não conhece a Casa da Ribeira? Sra. Sra. Sra... É como agora. É como agora lá. Isso é bacana ver isso É a primeira vez que eu estou numa fala Com muita gente Todo mundo conhece a Casa da Ribeira Porque normalmente tem pessoas que não conhecem E eu pergunto se morre em Natal Mas você também não conhece o Mar Mas você também não conhece o Mar O Mar Jossalha eu não conheço Mas ela vem muito aqui Mas eu tenho que ir ao Mar Jossalha Mas eu vou ao Mar Jossalha Porque essa coisa do lugar É fundamental Nas relações que a gente cria No nosso processo criativo Então a Casa sempre teve esse pensamento Então é o lugar de cuidado Então a pessoa saiu Da cidade dela, da casa dela Para ir ao teatro, para ir ao ouvinte Para assistir um show Para ver uma exposição Então tem que estar bem cuidado Então a gente ao longo desses 10 anos É um grande desafio manter isso Não é fácil, né professora É um trabalho permanente De renovação De criatividade De esforço Mas a gente acredita Na importância da arte Como transformação E como desenvolvimento humano Para as pessoas O nosso grande desafio Enquanto gestores da Casa da Ribeira E os meus sócios Ao longo desses anos E a gente vem cada vez mais Investindo nisso É recuperar o espanto das pessoas Através da arte Através da educação Acho que se a gente Com uma turma de 40 alunos A gente consegue recuperar o espanto de dois Que deixam de ir embora para casa Porque não tem aula E vão reclamar da diretoria Acho que a gente já fez uma diferença E ao longo dos anos A gente está fazendo isso A Casa da Ribeira Tem se tornado Um centro cultural gasoso Hoje eu falei Isso é muito difícil Porque eu acho Que a gente tem que usar A nossa experiência Para espalhar mesmo Os lugares Onde a gente vai Onde a senhora está Estar falando desse trabalho É fundamental É maravilhoso As pessoas precisam Ver sobre isso Que a gente está fazendo E acho que isso É uma forma De a gente multiplicar Nossos saberes Nossos processos criativos Estar falando com propriedade E sempre tentando trocar E aprender Eu acho que Essa humildade Que a gente busca É fundamental Para a gente aprender e crescer E não tem outra forma Se não pesquisar a fundo Descobrir os canais De comunicação Tem milhões De editais abertos Eu acho que é uma forma Bem democrática De a gente poder participar Das possibilidades Então Vocês que estão Nessa praia De produção De arte Cultura Educação Os caminhos estão abertos A Casa da Ribeira É uma instituição Sem fins lucrativos Mas é uma instituição Que tem Uma função pública Então a gente Atende ao público A gente comenta Com o público Então A gente está aberta Para conversar com vocês Para trocarmos de experiência Durma de produção A gente já fez Algumas trocas Bem bacanas Seminários E A hora que precisar A gente vai estar aqui Quero que vocês estejam lá Também A gente acabou de lançar Um projeto Que está sendo Magnífico Que é uma área De Que a gente acha Importante Para o bairro Porque já que a gente Está na Ribeira A gente quer promover Também o bairro da Ribeira E infelizmente Mesmo a gente Sendo um patrimônio Tombado A Ribeira Hoje é um patrimônio Nacional e cultural No nosso país Mas não teve Esse reconhecimento Ainda com as instituições Públicas Então a gente Com promovidores da cultura Naquele bairro Construímos o projeto Somado Circuito Cultural Ribeira Que acontece Todo o primeiro domingo Do mês Onde todas as instituições Culturais De práticas culturais Estão abertas Para a cidade Com espetáculos Gratuitos De qualidade E a gente Teve na primeira edição 2 mil pessoas Na segunda 3, 4 mil pessoas Ontem Tinham 5 mil pessoas Na Ribeira No mínimo Então O que a gente percebe Com isso? Se a gente promove Produz ações Importantes Com foco na arte Na cultura E na educação As pessoas vão Elas consomem É importante a gente fazer Dar essa oportunidade Então esse que é O grande desafio Então vou parar por aqui Acho que foi quase 20 minutos Mas está bom Para a gente poder Fazer o problema Muito obrigado 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 Pessoal Eu vou estar passando Com o microfone Gostaria que vocês Enquanto as perguntas A gente gostaria De passar a sua Projeto E alguma coisa Em algum lugar A gente vai ter que ver Quem ainda tem Essa centelha Para poder Reaviver isso daí Então eu queria Que você contasse Um pouquinho Dessa formação Eu nasci No pé de serra Desde o nordeste Sem fim No tabuleiro de Ale Município de Martins E não dava tempo Mas senão eu ia Narrar com precisão Como era nesse tempo As imagens Certo Lá em casa Era A gente estava No celular do sítio E meu pai gostava Muito de cantoria E nós fazíamos Muito drama E eu sempre tive Uma autonomia Muito grande De liberdade De criança De caçar Abrear Do cachorro E subir Na tua mangueira E dar o balanço No galho mais alto Que tivesse E minha mãe Amarrar uma cabaça De cola Na minha cintura E dizer Pode atravessar o açude E a gente foi criado Como águia também Eu ensinei na universidade Mas não foi isso Que me fez Tanto ser como eu sou Não Eu acho que o que fez Foi isso mesmo Escutei muita história No albino Minha mãe contava Muita história Meu pai também gostava De fazer uns versos E contrataram Um cantador de viola E eu gosto muito De cantoria É o que eu mais gosto Eu escutei E a lixa De até Só cantoria Um CD Para o outro Cheguei Que foi uma beleza Se fosse que eu trabalhar O dia todo E passar a noite Acordar E eu passava Porque alimentei o ócio É como você ir Na beira da água De tardinha De uma beira De um açude Você fica com uma beleza Então isso Aí quando eu me aposentei Da universidade Eu me aposentei Dessa reforma Eu me aposentei 43 anos Eu ensinava literatura Na universidade Comecei a dar curso Formação E por acaso Eu cheguei Mais ao salto Para dar um curso Para os monitores Do PET E aí Pelo que você está vendo Que a prefeita É ligada Ela não era prefeita Ainda Mas me conheceu E não deixou mais Eu saí de lá Ela já via lá Pela prefeitura E disse Agora não sai mais Daqui não E eu moro em Alexandre Eu não moro lá E são 60 quilômetros Lá E aí eu comecei Eu fiquei lá Trabalhando na educação Mas para você ver Como a educação É desligada Na cultura Eu trabalhava na educação Fazia todo o trabalho Com os professores E não sabia Que tinha isso lá Que tinha essa cultura Todinha de raiz E majestades E aí surgiu o Unicef E eu fui ser articuladora Do selo Unicef E uma das propostas Do selo Unicef Foi fazer Um mapeamento cultural E aí nós Pegamos umas crianças Uns meninos de 12 anos Para fazer Um mapeamento cultural Que hoje tem uma Que é quem comanda A quadriga Mandacado do Certo Então os outros Estão todos envolvidos Quando fizemos Um mapeamento cultural Muitos municípios Pegaram o mapeamento cultural E guardaram na gaveta E aí desse Para a revista Mandaram Uma pessoa Falou em mim A revista Me chamou Pegou todo o meu material Nunca saiu nada Meu lá E nunca me devolvendo O meu material Mas saiu Uma irmã Do deputado E se não Fazer pulo Então Quando o priminho Entrou Embora a gestão Não foi boa Da Fundação Uma coisa que tem que acabar É pensar que o povo da capital Sabe mais do que o povo do interior Eu digo isso Porque isso Já é uma realidade E infelizmente No século Depois dessa passagem Do milênio O povo ainda fica Com esse pensamento Porque quem mora Quem mora na capital Sabe Quem mora no interior Sabe A atividade está em todos Os campos Não existe barreira O que precisa É a gente Ir lá Nós não criamos Uma realidade cultural Nós trabalhamos Nós trabalhamos Com a realidade cultural Existente Respeitamos Os saberes Dos mestres Eu não dou Um pitaco Na roupa Do rei de compra Seu bebel O que é que é Para comprar Eu vejo comprar Mas ele diz Não, dona Maria Não é assim não A costureira vai fazer Está certo Pode dar o modelo Pode dizer como é O que é que vai estar Na cabeça O que não vai Os caboclo do mesmo jeito Eles Quem diz E aí o que Responderam Finalizando Para o que eu pergunto O que me fez ser assim Foi realmente A vida que eu tive A infância que eu tive Os dramas que eu fiz As vezes que eu me pintei De tirna Para poder ficar Fazer os personagens E com 12 anos Eu já cantava Maria Chiquinha Que que você foi Fazer no mato Maria Chiquinha Só que era Com uma chave de verdade Que estava lá no terreiro E os pau de lenda De verdade Que a gente quebrava E os gravetes De fazer o fogo Tudo de verdade Entendeu Então é isso Eu sou apaixonada Pelo sertão Nunca pensei Deixar meu sertão Por nada E gosto Gosto de falar Do jeito que eu falo E andar do jeito Que eu ando De ser cultura Certo Ai fulano é assim Do jeito que eu ando Ensinei na universidade Vinte anos Me aposentei Pela universidade Mas não largo Meu jeito de falar Entendo Muito Assim como é Desse jeitinho Eu fui Marcelo Vieira Eu estava lá Trabalhando Aí perguntei Ei O formador Do PEL Que chegou E me disseram Não Só veio uma mulher Um estudante E um motorista Eu digo Já sei Que o motorista É ele Quando cheguei lá Era ele Que estava Eu digo Aí motorista Vem aqui É como diz As aparências Assim Se interessam em aprofundar E que Por oportunidade Vou falar para vocês Por ausência De oportunidade Do próprio processo Histórico Dentro da nossa história Do Brasil De como se dá A educação Do Brasil Não tem O conhecimento De produção cultural Então assim Evidentemente O IFRN Está de extremo Parabéns Professora Que coordena Todos Mas eu só queria Colocar Uma coisa Para você Que é assim Quando você fala De como é Que é a nossa cidade Das dificuldades E tudo Vocês que são Produtores culturais Vocês que Ou produtores culturais Não Vocês são Você disse Que era o que Comentadores de cultura Né Fica É Espera que seja E vai ser Mas assim Ficar atento mesmo A essa questão De que É preciso mudar Um paradigma Na cidade E nós Que fazemos Terceiro setor Ou seja O NG Projeto Por causa Da Rimeira E tal Maria faz Maria Carlos Né Estamos tentando Mudar esse paradigma Mas somos Muito poucos Ainda E vocês Têm na mão Essa possibilidade Né De prestar atenção A isso A abundância De paradigma Porque as políticas Governamentais E locais Ainda Fazem Uma política Ao invés de fazer Uma política De fomento Né Ainda concorre Com a cadeia Produtiva E isso é preciso Mudar esse paradigma É só isso Que eu queria dizer Mudar esse paradigma E já Fomentar E não criar Projetos Paralelos A cadeia Produtiva Quem concorre Um produtor Cultural Evidentemente Que a gente sabe Que tem várias Exceções Nesses fazeres Né Mas de um modo Geral O nosso estado Precisa Modificar Isso Só isso Que eu queria Diz dizer Obrigada Bom Gostaria de agradecer A todos Vera Você não se apresentou É Eu sou Vera Fala Vera Vera Estou achando Que vocês estão Prestando atenção Ao diálogo Todo Estão mesmo Né Bom Eu sou Vera Santana Estou aqui Sou de Natal Totalmente Potiguar Nasci no bairro De Petrópolis Ali Né Tenho 55 anos De idade E desde 11 anos Acredito Sou educadora Que só pode haver Educação Bacana Desenvolvimento humano Através Do entendimento Da nossa cultura Cultura brasileira Cultura diversa E hoje Estou na coordenação De um projeto Que também Vessa por aí É um pouco De tudo E também Patrocinar Meu BNP É Que é o Conexão Filipe Camarão Que faz parte De uma ONG Chamada Terra Mar Né E que trabalha Também Com cultura Enfim Mexe de tradição Patrimônios Imateriais Mas Tem uma meninada Lá De 6 A 86 Anos Que Está Nos ensinando Para dizer Muitas coisas É isso Me apresentei Direito Só colocando Para a Vera No passado A gente Teve a oportunidade Eu Junto A professora Mar E a professora Isabel Levamos parte Dos alunos Lá em Camarão Naquele encontro Que teve É É Como foi Chamar Roda de prosa Roda de prosa E a gente A gente A gente A gente A gente O projeto Incluindo Do Brasil E ao senhor Edson Silva Que Atenderam A esse convite Acertaram A esse convite Com tão Boa vontade Gostaria De agradecer Também Ao pessoal Da manutenção E Do administrativo João Paulo Gustavo E Marcondes Que Resolveram Solucionaram Aqui Nosso problema E desejo Uma boa noite A vocês Aplausos